Ontem da janela O meu desejo não pôs evitar Quando o teu sorriso Parou pra me olhar A sua beleza Me enfei de sono Eu não me encontro Já nem sei quem sou O cupido me flechou Eu já nem me canso De te esperar O meu coração já tem o seu lugar Faça alguma coisa Pra ficar comigo Eu já fiz de tudo Pra te conquistar Até correr o mundo Sem você não dar És tudo Que preciso Quero você Pra mim Você me quer Eu sei E se não for assim Não vou querer ninguém Quero você Pra mim Você me quer Eu sei E se não for assim Não vou querer ninguém Música Ontem da janela Vi você passar O meu desejo Não pude evitar Quando o teu sorriso Parou pra me olhar A sua beleza Me enfei de sono Eu não me encontro Já nem sei quem sou O cupido me flechou Eu já não Eu já não me canso De te esperar O meu coração Já tem o seu lugar Faça alguma coisa Pra ficar comigo Eu já fiz de tudo Pra te conquistar Até correr o mundo Eu sei Sem você não dar És tudo O que preciso Quero você Pra mim Você me quer Eu sei E se não for assim Não vou querer ninguém Quero você pra mim Você me quer Eu sei E se não for assim Não vou querer ninguém Quero você pra mim Você me quer Eu sei Eu sei E se não for assim Não vou querer ninguém Quero você pra mim Você me quer Eu sei E se não for assim Não vou querer ninguém Quero você pra mim Você me quer Eu sei Eu sei E se não for assim Não vou querer ninguém Quero você pra mim Você me quer Eu sei Quero você pra mim E se não for assim Não vou querer ninguém Não vou querer ninguém